Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês fazer a minha tortinha de legumes que eu falei pra vocês que eu fiz ontem na Efrainer. Então eu vou estar ensinando pra vocês como fazer bem simples, é a base de legumes e a base de ovo, tá? Então bora lá fazer, né gente? Bora lá, que pediram muito ontem. Bom gente, eu vou estar utilizando aqui que eu botei, ó, cenoura, já cortei já, cenoura, tomatinho, tá? É, brócolis, tá? E só. Eu cortei também pedaço de queijo também, tá aqui ó, vou colocar um pedaço de queijo. E vou utilizar seis ovos, tá gente? Porque essa é a proteína que eu vou estar comendo nesse meu processo, tá? Então eu vou utilizar seis ovos. Tudo isso, gente, eu bato, tá? Misturo tudo. Simples, bato na vasilha porque senão o vídeo fica muito pesado e muito grande e não dá pra botar aqui na plataforma. Bato tudo, tá? E boto na vasilhinha, eu vou mostrar pra vocês como eu vou colocar na vasilhinha. Gente, a vasilhinha que eu utilizo é essa daqui, que eu vou botar na Efraim. É a única que eu tenho, né? Ontem eu pedi pro meu marido pesquisar sobre isso aqui e eu achei essa vasilhinha aqui em casa até do Masterchef. Olha que lindo, não tinha nem visto. Olha, Bruno! Essa vasilha aqui é do Masterchef. Olha que linda, gente! Isso aqui foi uma amiga da gente que morava aqui que deu de presente pra minha sogra e minha sogra viveu. Olha que linda, Masterchef. Então eu vou estar utilizando essa vasilhinha, coloco tudo nela e coloco na nossa panelinha, tá? A panelinha eu sempre esquento primeiro, depois eu coloco. Bom, gente, já tô batendo aqui, ó, na vasilhinha mesmo que eu vou estar colocando na panela, né, ó? E faço só colocar o restante das coisas dele. Pronto, gente, já tá tudo preparadinho aqui, ó. Queijo, verdurinha, ovo, tudo. Eu não coloco sal, não coloco nada, tá? Agora vai pra panela pra Efraim, né? Quando estiver prontinho eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá bom? É uma receitinha super fácil de fazer, prática de fazer, mas que é importante vocês verem como é tão bom quando a gente faz alimentação saudável com amor. Oi, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Sempre com pensamento positivo, já preparando minha alimentação pra ergar, erguer esse meu corpítio, né, gente, com saúde, tá? Então o que a gente tá fazendo aqui? Eu preparei já aqui o legumes, o queijo e seis ovos e vou estar colocando na Efraim, tá? Pra estar fazendo a minha proteína da minha refeição de hoje, tá, mulherada? Então se alimente bem pra você ter um dia maravilhoso e ter uma áurea de coisas boas em cima de você. Se você coloca ódio nessa comida, você vai usufruir ódio dessa comida, tá? Independente da comida que você esteja comendo. Se você coloca amor nessa comida, você vai usufruir muito amor. E é isso que eu tô colocando aqui, muito amor pra vocês e pra essa comida e pra mim. Bom dia! Já preparando aqui a comida do filhote, que já tá pronta, né, gente? Franguinho aqui. Hoje ele fez um jejum de... De vinte... Não, de vinte não, de dezessete, dezoito horas, né? Que aqui... Dezoito não, de vinte horas é, porque aqui já tá... Já vai dar uma hora da tarde, né? Hoje ele não foi treinar, ele vai comer agora uma hora da tarde o meu filho, tá? Tô preparando já a alimentação dele. Isso aqui é frango, tá, gente? Hoje... Oi, gente! Pronto! Já tá pronta aqui a refeição, olha. Já finalizei, tá? Tudo direitinho que nem falei pra vocês, ó. A base de verduras, tá? Legumes, queijo, tá? E ovo, tá? Lembrando, esse queijo ele não tem sal, ele não tem nenhum tipo de gordura, tá? Ele é um sal especialmente pra mim. Ele vem de fora, tá? É um sal preparado pra mim já. Pra quem vive nesse foco aí, tá, gente? Então, observe bem. Aqui eu não coloco sal, aqui eu não coloco açúcar, eu não coloco nada, tá? Nenhum tipo de tempero eu coloquei, tá bom? Essa daqui vai ser a minha proteína da minha alimentação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não tem segredo, tá? Eu coloco nessa vasilhinha pra não sujar a panela e não ficar na lateral e não ficar grande. Gente, aqui nessa forminha fica perfeita já e já fica aí no ponto de bala pra mim tá compartilhando com vocês. Não tem segredo. Alimentação saudável são sempre simples de fazer. A gente faz rápido e faz simples, tá? Lembrando, gente, tem que observar o que vocês estão comendo, tá? Se você não observar o que você come, com certeza a alimentação não vai dar certo pra você. Sempre observar, não vão comer igual a capivara por comer, não. Coma bem, mas se alimentando com a consciência que você tá satisfeita, tá bom? Beijão!